Boa noite pessoal, estou aqui com um cobre leito tamanho Queen Está no cicloedredom especial, eu vou passar ele para a opção lavar Turbo Para a opção, eu vou passar ele para a opção 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 Vamos passar para o branco mais branco Tem uma amplitude menor E uma agitação mais rápida E uma agitação mais rápida E uma agitação mais rápida É pessoal, é isso aí E uma agitação mais rápida E uma agitação mais rápida